Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora para mais um vídeo? O vídeo de hoje a gente vai aí com... Vou mostrar aí para vocês mais à frente, a gente vai com o Nissan... Nissan Kits, Kits, tá? E ele está afirmando falha do sensor de fase, beleza? Então a gente vai... Vocês vão ver aí que a gente fizer um diagnóstico do sensor de fase. Eu vou fazer um vídeo só, ia fazer em dois, galera, por isso que eu estou fazendo uma abertura diferente. Então a gente fizer um diagnóstico aí com o osciloscópio. E depois, já nesse vídeo mesmo, vai colocar aí a manutenção que eu fiz, a desmontagem, tudo, a comparação de corrente, tá? E a finalização aí do problema aí, para quando você pegar o Nissan Kits, tá? Com o erro de sincronismo aí entre o sensor de fase e o sensor de rotação, beleza? Bora para o vídeo então, galera, vamos lá! E só para a gente ver, estou com o escopio ligado, pegando o sensor de fase de cima e pegando o sinal lá por baixo, galera. O sofrimento lá para baixo, para a gente fazer aí o sincronismo, né? Aí a gente vem aqui na doutoria, que é o nosso... Deixa eu tirar aqui, galera, que fica vibrante, fica... Olha aí, olha aí, olha, pela doutoria, ele me mostrou, deixa eu acertar aqui... Deixa eu ficar melhor para vocês verem aqui, olha, olha... Pela doutoria, ele teria que estar no segundo dente aqui, olha, beleza? Bonito? Então vai ter a minha informação técnica aí, pela doutoria. Então estaria fora de ponto aqui, olha... Aqui é a barra do cursor aqui, olha, está vendo? Aqui, olha, esse vão aqui, olha... Ele está batendo no primeiro dente, olha... No primeiro aqui. Ele era para sair no segundo aqui, olha, está vendo? Então ele estaria um dente para fora aí, que pode ser o nosso problema. Um dente pelo Raven aqui, dá um dente fora aí, olha... Entendeu? Essa aqui é a barra do cursor, deixa eu tirar ela daqui, olha... A gente vem com ela, né? Olha, ela subindo ali, olha, está vendo, galera? Ela voltando, voltando, voltando... Praticamente aqui, olha... Bem em cima aqui, olha... Vai estar bem em cima dessa faixa. Beleza? Então ele estaria um dente fora aí, pelo equipamento. Galera, muito top, hein? Show, hein? Espero que dê para pegar legal aí, então... Mostra para mim... Que ele estaria com um dente fora. Agora, esse um dente fora aqui, o que a gente pode julgar, né, galera? É... Teria que realmente desmontar e ver se eu não tive um desgaste aí da corrente. Porque os gomos da corrente podem ter aí uma... E eu creio que ela seja com corrente aqui, tá, galera? Nunca mexi no motor, mas tem que ver aí com o pessoal. Mas o diagnóstico é esse aí, ó... Conclusivo que realmente... Para ele dar o sensor de fase... Tá aí, para a minha opinião... Abrir a frente aqui e checar a corrente. Provavelmente pode estar com... Com o defeito aí. O que acontece? A gente vai fazer um teste aqui nessa... Numa válvula aqui, ó... Tem uma válvula aqui, eu vou mostrar para vocês. A gente vai remover ela, tá? Para ver se ela não está carbonizada... Se ela não está emperrada... Porque se ela estiver com problema de enterramento... Ela deixa passar um fluxo de óleo para a polia do VVT... E o VVT vai avaliar a polia... Tirando o quê? O motor de sincronismo, né? Por isso que pode ocorrer. Então a gente vai começar por aqui... A linha de diagnóstico. Beleza? E a gente... Esse carro tem problema de partida muito prolongado. Quando fica prolongado... Ele acusa ali o sensor de fase desse carro. Beleza, galera? Então a gente vai fazer um diagnóstico aí... E vamos colocar aí a par aí. Tá? Vou remover... Vou mostrar para vocês... E remover a peça... Ó, galera. Essa aí é a máquina, né? Então... A gente vai o quê? A gente vai tentar remover aqui... Essa válvula aqui, ó. Tá vendo? Tem uma válvula aí... Né? Então a gente vai remover ela do lugar. Eu quero ver se ela não tem aí uma... Uma carbonização. Porque eu tirei o sensor de fase no outro teste... E ele estava bem... Com uma sujeira. Vamos pôr... Uma borra de óleo, né? Então a gente vai dar uma olhada nela. Desmontar ela. E a gente vai ver o mecanismo dela. Se está legal, né? A parte mecânica dela. E a gente vai fazer isso com o igniteste aí. Beleza, galera? Deixa eu tirar ela fora, né? Ali. Suado ali. Então agora a gente vai fazer o quê aqui? Eu vou observar bem, né? Vamos ver a abertura dela aí. Vamos ver se o eixo está se deslocando, né? Vamos ver se ela está... Como está o funcionamento mecânico, né? Vamos ver se ela não tem uma ponta... Que ela possa entrar óleo... Às vezes por dentro do pino que desce, né? Vamos fazer um teste aqui mais preciso. Mas já vai. Estou usando aí o... O equipamento, né? Frequência, um res aí. Esse é o colocamento dela, né? Então a gente vai avaliar se não vai ter algum problema. Vamos dar... 25%. Para avaliar o mecanismo. Deve ver se ela não vai... Ela não vai parar, né? Embora ela não trabalhe toda hora nessa velocidade, acredito eu, mas... Só se for em alta, né? Vamos deixar ela ver. Vamos ver se ela... Aparentemente está tranquilo. Resultado bacana. Resumir... Resolvi arrancar aí para a gente examinar aí a parte da corrente, tá? Remover o coletor aqui é muito tranquilo. Só puxar a fiaçãozinha aqui do lado, né? Antes de acesso, começar a soltar aí a... A tampa, tá? Isso aí sem segredos, né? Então vamos puxar ela fora aqui. E vamos fazendo aí um diagnóstico, né? Então... Vamos ver essa parte dessa corrente aqui dentro. Dependendo aqui, a gente já parte para lá... Para frente para desmontar aí a... A... A corrente, né? Tampa dianteira aí. Esse aqui já é com aquecedor nos bicos. Choco chique, ó. Ó. Esse aqui é aquecedor. Bacana, né? Adeus ao tampinho da gasolina. Então bora lá. Vamos lá. Vamos tirar isso aqui fora. Que a pouco não é vói. Fora, galera. Olha aí. Sonhozinho a corrente aí. Vamos examinar, ver se ela não tem um desgaste, né? Mas a carbonização é brincadeira, né? Às vezes a falta de troca de óleo, né, galera? Para um carro. A gente já tem. Informação já das... Ó. Só por Deus, né? Mas beleza. Vamos seguir aqui a desmontagem. Eu vou mandando vocês atualizadas aí, tá bom? Tem? Pra vocês fizerem aí o ponto, né? O ponto é aqui, ó. Nessa marca aí. Beleza? Aqui. E esse ponto aqui. Beleza? Então aqui é o ponto. A corrente pra tirar é tranquilo, viu, galera? E a gente vai verificar. Vou verificar. Só tá feio por dentro o motor, hein? A gente vai ver se faz uma descarbonização, né? Aí a gente tem o ponto ali, ó. Que é esse ali, ó. Essa aqui tem uma... Ela é diferente, né? Ó. Ele tem a pintinha certinha. E com a bolinha, né? Então agora a gente vai observar. Vamos ver a folga desse trem aqui. Filicone. Então, beleza. Vamos desmontar aqui. Olha o que eu peguei aí. Pra tirar, galera, é tranquilo, tá? Sem... Sem crise. Tranquilinho. Sei gado. Soltou todos os parafusos de praxe. É só tirar fora aí. Tá? Vamos remover essa corrente pra nós fazer uma inspeção nela. Medir ela aqui, tá? Coloquei aqui o máximo possível dentro. Aí estiquei tudo quanto eu poderia trazer igual. Estiquei uma do lado da outra. Vamos ver se pega aqui a diferença, ó. Ó. Fica do pão, gente. Aqui, ó. 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 Percebe aí, ó. Por mais que eu estico ela, galera. Tento fazer que ela fique igualzinho. Isso aqui tá maior. Ó. Pega aí na folha aí. Então a gente tem aí um desgaste da corrente. Agora, bora a gente montar. E aí eu peguei aqui o elinho com o elinho. Tentar fazer tudo o máximo pra ficar dentro, né? Pra ter certeza, mas... Voltando com a nossa amiga aí, tá? Cresceu. Virou gente grande. Beleza, galera? Bacana. Interessante, né? Bora montar de volta. Já fiz a montagem da tampa dianteira, tá? Aqui vai ser substituído só a corrente. Porque o cliente tá passando aqui, ó. Tá um apuro com esse carro aqui. Vamos dizer assim, né? Então, teve uns probleminha aí. E a gente tá aqui pra gente dar uma força parceiro nosso aí, né? Então, quer dar uma força pra ele. Então, eu falei pra ele. Por isso aí a gente vai trocar só a corrente. Vamos abrir uma exceção, né? E fiz aí só a substituição da corrente. Por isso vocês tão vendo só a corrente sendo trocada, tá bom? Ó, você faz a vedação ali do silicone, galera, ó. Fica top, ó. A vedaçãozinha fica legal, uniforme. Tá tudo montadinho. Nada de outro mundo. Beleza? Aqui lá embaixo tem chaveta, tá, galera? Então, aí montadinho com silicone. O que é bacana? Da Erie aí, ó. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. É um silicone bacana, entendeu? Ele tem esse tubinho que a gente corta pra fazer a... Como fala? Fazer aí a aplicação dele. E tem essa... Essa abinha que você vem apertando aqui. Que você consegue fazer uma perfeição bacana. Então, eu gosto muito, hein? E aí, galera, ó. 100%. Beleza? Então, vamos lá. E aqui agora vamos montar outra parte aqui, tá? Sem muito... Tem muito isso aqui. Se você ver na ponta, E experimentar fazer um flush. Pra ver. Eu estive conversando com o Alex. Isso aí dá. Lá no microcar. Muita gente conhece ele aí, né? Tem uns produtinhos bacanas. Mas vamos ver o que eu vou me alinhar com o cliente aqui. Por questão dessa situação aqui. É uma situação delicada que ele tá passando aí. E a gente tá tentando dar uma força pra ele aí. Beleza? Mas também a dica é bacana, né, galera? Olha aí. O diagnóstico, né? Começou com o celoscópio. Pegando o sincronismo fora um dente. E a corrente mais... Ela maior. Deve degastar o interno dela aqui. Enfim. Beleza? Apertado. Beleza? Apertado certinho aí o nosso... Nosso... Aí acontece agora. Esperar um pouco aqui. Daqui a pouco a gente já vai funcionar ele, tá? A gente vai entrar aí com o celoscópio. Na verdade eu usei no outro vídeo o Scope 3 da Raven, né? Mas dá pra chegar aí o meu KTS e o 590. Talvez eu faça aí o ajuste do sincronismo pra gente fazer a finalização. Pra ver aí a diferença com a utilização dele aí. Tá? Independente de qual modelo a gente vai usar. Mas sim pra gente ter o antes e o depois aí, né? Da troca da corrente. Aqui tá a corrente. Beleza? Show de bola. E esse camarada aqui é bacana, hein, galera? Pra você remover todo o resíduo de... De impureza que você tem lá. Pra você passar o silicone pra ficar... Campeão. Beleza? Daqui a pouco nós voltamos. Com o carro funcionando legalzinho. Tá? Tá pegando bacana. Valeu, Verdão. Voltou. Tá de novo ativo aí. Nós já tá colocando ele pra... Pra trabalhar. Beleza? Aqui a gente vai olhar aqui no osciloscópio agora. Tava... Lembra que tava aqui no primeiro dente, ó? Tá? Ele já foi pro segundo dente aqui, ó. Embora, galera. Falta um pelinho de nada pra ele bater aí o... O... Cem por cento aqui, se a gente olhar. Entendeu, ó? Mas você vê que ele já foi bem mais pra cá. Tá? Bem próximo. Aqui você pega bem lambinho aqui o cantinho. A parte do segundo dente. Então agora a gente vai dar a partir da manhã. E a gente vai ver o resultado. Mas com a troca... Aqui, pelo que eu observei por esse gráfico aqui... Aqui tem que se trocar a corrente... O kit completo. O kit completo. Porque... E... Vamos ver se isso aqui não vai me interferir, ó. É um... Muito pequeno, galera. Mas vamos... Com a gente a detalhista, vamos ver. Muito pequenininha essa diferença. Mas dá pra pegar aí, né, galera? Ó... Antigamente ele tava retinho aqui, ó. Bem paralelo com esse primeiro dente. Agora já foi pra lá. Tá já avançando. É uma coisa de milésima aqui. Pra atingir aí o gráfico do... Segundo dente. Mas... Se Deus quiser, vai trabalhar legal. E nesse caso aqui, eu recomendaria... Hein, ó. Expliquei pra vocês. A troca da corrente com as engrenagens também. Que tinha um certo desgaste ali. Mas é que teve uma parte aí, mas... Vamos ver. Amanhã a gente vai funcionar a criança. E vocês vão acompanhar com nós. Beleza? Vamos aí, galera. Ó. Então... Prisando aí. Se trocar a corrente, troca os dois. Corrente e as polias tudo junto. Beleza? E agora aqui. A coisa pegou. O sensor de fase não deu mais. O motivo que eu queria pegar aqui, né? O aquecedor. Eu acredito que esse carro esteja vacilado. Tá, tá. Eu vou confirmar agora aqui. Tá? Mas aí fica uma dica bacana. Pegou esse carro dando sensor de fase. Sensor de fase. Né? E vou colocar o osciloscópio. Deu fora o dente. Você sabe que a corrente sofre aquele problema. Acho que igual o do THP, né? Ela vai folgando, aumentando a corrente. Começa a bater. E pode chegar até a acusar o sensor de fase aí, né? Beleza? Tá aí. Tá aí. O que é isso?